Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Aqui no canal você vai aprender como usar a sua mente para criar o que quiser na vida. Mas antes, você precisa entender como a sua mente funciona. Nossa mente é dividida em duas partes, a mente consciente e a subconsciente, e elas são completamente diferentes uma da outra. Elas não só aprendem e operam de maneiras distintas, mas têm um poder de processamento muito diferente também. Do último trimestre da gravidez até os seus 7 ou 8 anos, seu cérebro ainda não tem uma consciência desenvolvida. Ele ainda não sabe julgar o certo do errado ou o real do imaginário. Por isso, tudo o que contamos às crianças elas acreditam. Papai Noel, Bicho Papão... Durante essa fase, nosso cérebro está operando em uma frequência mais baixa chamada Theta. Imagine que você compra um computador, mas ele não tem nenhum sistema operacional instalado nele. Ele não servirá para muita coisa, certo? Precisamos instalar programas nele para que ele possa realizar tarefas. Com o nosso cérebro é a mesma coisa. A natureza fez com que, durante os 7 primeiros anos da nossa vida, nosso cérebro esteja em um modo de download. Ele simplesmente está aceitando e gravando tudo o que colocamos nele, seja bom ou ruim. Por isso, é tão importante prestarmos atenção às coisas que falamos e ensinamos para as crianças até essa idade. O que isso nos mostra? Que muitas das nossas crenças, julgamentos e a nossa forma de pensar não são nossas, são das pessoas que estiveram à nossa volta durante a nossa infância. Através dos nossos 5 sentidos, tato, olfato, visão, audição e paladar, nós enviamos informação ao nosso cérebro o tempo todo. Cada pedaço de informação é chamado de bit. Nossa mente consciente consegue processar somente 40 bits de informação por segundo. Então, se você está trabalhando, recebe uma ligação e alguém vem falar com você, você provavelmente dirá, calma, uma coisa de cada vez. Isso porque o poder de processamento da sua mente consciente é limitado. Já a mente subconsciente consegue processar até 40 milhões de bits de informação por segundo. Isso mesmo, ela é 1 milhão de vezes mais potente do que a mente consciente. A mente subconsciente não só controla todas as suas funções vitais, como respiração, digestão, batimentos cardíacos, o funcionamento de todas as células e órgãos do seu corpo, mas ao mesmo tempo faz com que você caminhe, dirija e ainda esteja atento a tudo o que acontece à sua volta, protegendo você de perigos e ameaças. A mente consciente, essa que você está utilizando agora para prestar atenção nesse vídeo, controla apenas 5% dos nossos pensamentos, comportamentos e decisões. Os outros 95% são controlados pela mente subconsciente. Isso mesmo, 95% de tudo o que nós fazemos em nosso dia, fazemos de maneira inconsciente, fazemos no piloto automático. Isso porque o nosso cérebro foi feito para otimizar a energia. Ou seja, quando você aprende algo, sua mente vai gravar essa experiência para que quando você passar por isso de novo, você esteja preparado e ela saiba como agir. Quer um exemplo? Na próxima vez que você for digitar, tente escolher conscientemente cada uma das teclas que vai pressionar. Vai demorar muito mais. Provavelmente, você digitará na mesma velocidade de quando estava aprendendo a digitar, já que aprendeu usando a mente consciente através da repetição. Se você simplesmente digitar, deixando que a mente subconsciente assuma o controle, fará de forma mais rápida, porque a localização das teclas já está gravada no seu subconsciente e ele é muito mais poderoso. É exatamente assim que cada uma das mentes aprende. A mente consciente aprende através do acesso a uma nova informação. Ler um livro, assistir um vídeo, escutar uma instrução. Mas a mente subconsciente aprende através da repetição. E quando ela aprende, é ela quem comanda o show de maneira muito mais fácil e rápida. Quer outro exemplo? Quando você está aprendendo a dirigir, precisa repetir as instruções para você mesmo várias e várias vezes. Você precisa prestar atenção no que está fazendo. Pisar na embreagem, engatar a marcha, ir soltando a embreagem enquanto vai pisando no acelerador. Você tem que prestar atenção até na hora certa de trocar a marcha. Mas quando você repete essas instruções para você mesmo várias e várias vezes, consegue gravá-las no seu subconsciente e então consegue dirigir sem nem prestar atenção no que está fazendo. Ou seja, o ato de dirigir já está gravado no piloto automático da sua mente subconsciente. A mente subconsciente aprende de forma não verbal. Ou seja, através de imagens, sentimentos e emoções. E quanto mais fortes eles forem, mais rápido ficará gravado no seu subconsciente. Se quando você era criança, passou perto de um cachorro que te assustou ou te mordeu, os sentimentos e emoções envolvidos ficaram gravados na sua mente para que quando você passar perto de um cachorro de novo, sua mente vai fazer com que você tenha medo de se aproximar dele, porque associou isso a algo ruim e sua mente vai querer protegê-lo. É assim que criamos vários traumas em nossas vidas. Os seus hábitos e quem você é são o resultado do que está programado no seu subconsciente. Outra importante diferença entre as duas mentes é a noção de tempo. Enquanto a mente consciente, essa que você está usando agora, sabe diferenciar algo que aconteceu no passado, assim como algo que vai acontecer no futuro, para a mente subconsciente, tudo está no presente, no agora. Por isso, se estiver tentando mudar a sua mente subconsciente através de afirmações, elas precisam estar no tempo presente. Diferente da mente consciente, a subconsciente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Faça esse rápido exercício. Feche os olhos, imagine que você vai até a cozinha da sua casa, abre a geladeira, pega um limão e o coloca sobre a mesa. Agora, imagine que você pega uma faca, corta o limão no meio, pega uma das metades do limão e passa a sua língua sobre ela. Notou como a sua boca começou a salivar? Por mais que você conscientemente sabe que tudo não passou de imaginação, a sua mente subconsciente começou a gerar reações químicas no seu corpo para fazer a sua boca salivar. Além de ser muito mais poderosa do que a mente consciente, a nossa mente subconsciente nunca para de funcionar. Ela está ativa 24 horas por dia durante toda a nossa vida. Mesmo quando estamos em sono profundo, ela continua funcionando para regular o nosso corpo, diferente da mente consciente que desliga quando vamos dormir. Já notou que, quando você dorme com a TV ligada, o que você escuta pode entrar na sua mente e se manifestar no seu sonho? Isso porque o consciente desliga quando dormimos, mas o subconsciente está sempre ativo. Mesmo funcionando o tempo todo, a mente subconsciente opera melhor quando você não está alerta. Quantas vezes, quando você estava no banho, assistindo TV ou no ônibus, ideias e soluções para os seus problemas apareceram do nada? Um adulto tem em média de 60 a 70 mil pensamentos por dia, do momento que acorda até a hora de dormir. E o mais impressionante é que 95% desses pensamentos são exatamente os mesmos do dia anterior. Isso mesmo, nós pensamos, decidimos e agimos da mesma forma todos os dias. A sua mente consciente é criativa e analítica. Ela basicamente analisa, julga e classifica todas as coisas, pessoas e experiências da sua vida como boas ou ruins. Já a mente subconsciente não julga nada. Ela simplesmente aceita, grava e executa tudo aquilo que foi programado nela, seja bom ou ruim. Digamos que ela opera no piloto automático. Por isso, é tão importante entendermos o que está gravado em nosso subconsciente e aprendermos não só a mudar os programas ruins, mas a gravarmos programas bons, novas crenças e habilidades que nos farão viver melhor. Para resumir, imagine que a sua mente é composta por dois computadores. Um que processa 40 bits de informação por segundo, e o outro 40 milhões de bits. Um que processa 5% do seu dia e o outro que processa 95% de tudo o que você faz. Um que funciona só quando você está acordado e consciente e o outro que funciona 24 horas por dia, independente de você prestar atenção ou não. Agora que você entende a diferença das máquinas que você tem dentro da sua mente, qual delas vai querer usar para mudar a sua vida? Continue no canal e aprenda como criar a vida que quiser. Porque mais importante do que pensar é sentir. Então, sinta positivo.